A polícia militar após receber informações via 190 de um roubo à residência no bairro residencial André Maggi partiu em diligências tentando localizar o suspeito. Três rapazes foram abordados no bairro Parque São Jorge. Um deles identificado como André Luiz Dias Urbano de 31 anos foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado à primeira delegacia de Rondonópolis. Quem passa mais informações, Sargento Wesley. Vale ressaltar que esse reconhecido estava em posse da arma de fogo e ameaçando as vítimas, subtraiu os pertences e fugindo do local. Porém, tem um outro já suspeito, na qual também foi reconhecido pela vítima e a qualquer momento colocaremos a mão nele. Os três foram trazidos aqui, encaminhados à primeira delegacia de Rondonópolis, mas apenas um foi reconhecido pelas vítimas, inclusive ele está com a tornozeleira eletrônica? Justamente. Os três foram trazidos aqui para reconhecimento pelo fato de estar os três juntos, né? Sendo dois deles com a tornozeleira e o reconhecido também usa a tornozeleira, ou seja, a possibilidade de grande maioria desses detentos saírem de lá com a tornozeleira e continuar praticando os crimes, os delitos da cidade, né? Os pertences das vítimas levadas, alguma coisa foi recuperada? Não, nada foi recuperado. Vale ressaltar que esse indivíduo foi reconhecido após o roubo, a esposa disse que ele saiu da residência, né? Disse que foi receber um dinheiro, porém não chegou até o patrão que ia pagar ele. Possivelmente foi esconder o material. Tchau! Tchau! Tchau!